Boa tarde, galera! Sejam muito bem-vindos hoje aqui direto na minha casa, hein? Olha que bacana vocês conhecendo a minha humilde residência. Já vai completar aí alguns dias que a gente tá em casa aqui na minha cidade pra colaborar com o Loctal. Então, essa semana estou aqui em casa e olha pra vocês verem o grande benefício da gente trabalhar no mundo digital, né? Poder tanto estar no escritório, tanto estar em casa. Enquanto vocês vão chegando, vamos relembrar o tema de hoje. Eu vou olhar alguns momentos aqui do lado, porque eu estou com uma colinha, mas não tem problema nenhum. Hoje a gente vai falar sobre os três pontos estratégicos para garantir a qualidade do seu curso online. E por que eu resolvi falar deste assunto hoje? Porque é muito comum, principalmente quem está começando no mercado digital, iniciar o seu curso online por conta própria, né? As pessoas vêm, começam aí do jeito que elas acreditam ser a melhor forma e acabam tendo alguns, digamos, enroscos no meio do caminho, né? Esses enroscos muitas vezes comprometem a qualidade, sim, desse produto, o que vai repercutir na reputação do especialista, no resultado dos alunos e muito mais. Nós já avisamos os nossos alunos que nós já estamos online, daqui a pouco chegam mais de vocês. E para quem que é essa aula hoje? Principalmente para quem quer começar do jeito certo. Para quem sabe que não dá para a gente fazer qualquer coisa no mercado digital, ainda mais com tantas pessoas entrando, tantas pessoas também vendendo cursos online e dependendo da sua área de atuação, o seu diferencial vai estar ali, ó, na qualidade do seu curso. Então, para você que tem buscado organizar o seu conhecimento em um curso online de sucesso, diferenciado, que vai gerar resultados, que vai te trazer uma boa reputação, que vai te dar retorno financeiro, então essa live é para você. Para quem está chegando, vamos fazer o seguinte, cliquem aqui no aviãozinho, tem um aviãozinho aqui, você compartilha essa live com três amigos seus, que você vê assim, poxa vida, essa pessoa é tão inteligente, essa pessoa poderia com certeza criar um curso online. Então, compartilha aí essa live com seus amigos. O primeiro ponto aqui que a gente vai falar é que eu vejo as pessoas se perderem demais é terem propriedade do que elas querem ensinar e para quem elas querem ensinar. Como assim, Lídia? Bom, vamos lá. É muito comum que quem está querendo criar um curso online queira ensinar tudo de uma vez, queira fazer todas as pessoas do mundo aprenderem o que elas querem ensinar. E aí, quando eu pergunto assim, quem é o seu público? Ai, todo mundo. Todo mundo poderia aprender com esse conhecimento. E eu vejo que as pessoas que não afunilam o seu público, não afunilam o seu tema, acabam o quê? Acabam não atingindo as pessoas certas. E mais ainda, né? Acabam naquele famoso em-bromation. Porque se é para todo mundo e você não tem um foco específico do seu público, você realmente vai dizer coisas muito generalizadas que as pessoas não vão se identificar e são problemas muito generalizados. É difícil quando você abrange demais. Então, o primeiro ponto mais estratégico que eu quero deixar aqui para vocês é a primeira coisa que você deve fazer é entender para quem é esse seu curso que você quer criar. Então, vamos mais a fundo disso. Não é apenas, ah, são mulheres, são homens, são empreendedores. Não. Quanto mais profundo você for nessa definição, é melhor. Então, vamos dar o próprio exemplo do meu curso online. Quando eu fui criar o meu curso online, desculpem se vai aparecer aí no som um barulho de ambulância, de caminhão, porque, enfim, né? As coisas estão acontecendo e em casa não dá para a gente segurar o som da rua, né? Então, quando eu fui criar o meu treinamento curso online de resultados, se a gente for ver, todo mundo que tem um conhecimento, que tem vivência, poderia criar um curso online, né? E aí eu poderia dizer, ah, o meu curso é para todo mundo que quer ensinar. Hum, será? Então, vamos afunilar mais isso. Todo mundo que quer ensinar poderia ser professores do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino médio, pessoas da área universitária. São essas pessoas que eu quero atingir para o meu curso? Não, não são. Podem vir? Podem vir, claro, quando eu tenho alunos que atuam nesse setor. Mas não é o meu foco. O meu foco é trabalhar com pessoas que querem transformar os seus conhecimentos em cursos para serem vendidos online. Então, o meu curso não é para empresas, não é para quem trabalha em escola, não é para quem trabalha em universidade. De novo, se vierem essas pessoas, beleza, mas a minha comunicação não é diretamente para elas. Então, perceba, primeiro ponto estratégico, para quem é? Não é só para quem quer ensinar online. Afunilei bem. Aí, após afunilar bem, o que eu te indico? O que você tem que fazer ainda hoje, saindo dessa live, no primeiro ponto estratégico para criar seu curso online de sucesso? Afunilou o seu público? Entendeu quem é ele de verdade? Você vai criar um quê? Um personagem. Você tem que visualizar essa pessoa para entender os problemas, as necessidades, os desejos, os sonhos, os obstáculos, o que pensa. Você tem que mergulhar a fundo desse personagem. Quando eu criei um dos meus treinamentos, a minha personagem foi uma chefe de cozinha. Uma chefe de cozinha, inclusive, real, que existe. Não vou citar o nome dela aqui. Mas vamos supor que ela é de Sueli. Então, a Sueli, quando eu criei essa personagem, eu me inspirei numa chefe real que eu sabia que queria criar um curso online porque tinham sido cancelados todos os seus treinamentos presenciais e ela precisaria trazer esses treinamentos para o online. Então, quando eu construí a personagem de Sueli, eu fui em todos os aspectos ali. O que pensa? Bom, ela pensa que o digital é difícil. Ela pensa que o digital é complexo. Ela não sabe como começar. O que ela vê? Ela vê que não pode mais ensinar no presencial, por enquanto, e ela precisa estar no online. O que ela sente? Ela sente insegurança. Ela se sente perdida. Qual que é o grande problema dela? Ela não sabe nem por onde começar. Alguém aí se identifica com essa personagem? Escreva eu aqui nos comentários. Então, você, com o seu primeiro passo estratégico, vai definir para quem você quer ensinar. Definiu o seu público maior? Qual é o problema que ele tem? Você vai realmente... Eu recomendo que você faça o exercício para criar essa personagem e até melhor se você se inspirar numa pessoa real. Tá bom? Então, o primeiro ponto estratégico é esse. Você tem que saber exatamente para quem você quer ensinar, entender os problemas, os sonhos e os desejos dessa pessoa. Tá bom? Tô com uma aluna aqui, a Marli, que ela falou que ela se sente assim, né? Ela se sentia assim. Tanto deu certo na criação desse primeiro ponto estratégico, que foi definir o meu público, essas dores, esses problemas, que a Marli comprou o meu curso. Então, ela se identificou. Eu fui assertiva. A Franco Zatoni tá falando. Boa tarde, boa tarde, Franco. Quem tá chegando agora, gente? Vamos lá. Pega o aviãozinho aqui que tá aparecendo e compartilha essa live com três colegas que também têm potencial para criar cursos online. Então, falamos do primeiro ponto estratégico pra você criar, garantir a qualidade do seu curso online, que é realmente você saber pra quem entregar. Vamos agora falar o segundo ponto estratégico e que não pode faltar no seu curso online. É você estruturar estrategicamente o seu conhecimento num formato de metodologia. Nossa, Lígia, que nó. Como assim? Pera aí. Como assim, Lígia? Vamos lá. A maior parte das pessoas que querem fazer um curso online, o que elas fazem? Elas pegam um papel, como esse aqui, né? Pega o caderninho delas, vai lá e... Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Vai lá. Sei lá, estruturou ali alguma coisa. Abre a câmera, grava, coloca numa plataforma. Talvez vende, talvez não. Mas, quando vende, né? Não tem aquela qualidade. O aluno fica com aquelas dúvidas. Gente, como que é isso? Não tô entendendo o que essa pessoa tá falando. E aí, começa a reclamar, começa a pedir reembolso, começa a falar mal de quem vendeu. E, quando não vende o curso, a pessoa fica... Meu Deus, mas por que será que meu curso não tá vendendo? Então, vamos lá. Você não deve focar na construção de um curso online. Eu sempre falo isso. Você deve focar a construção do seu conhecimento em um método de ensino. Um método. É um passo a passo. São pequenas doses de aprendizagem rumo a um resultado. O que é isso na prática? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo real. Todo mundo aqui já fez bolo? Escreva aqui nos comentários. Se todo mundo aqui já fez bolo. Quem aqui gosta de cozinhar? Eu gosto muito de cozinhar. E um grande desafio pra mim é pegar algumas receitas mais, digamos, naturevas. Por que é um grande desafio pra mim? Porque tem técnica, tem metodologia. Não é simplesmente você misturar os ingredientes. Mas eu demorei pra entender isso. Eu realmente pegava algumas receitas que eu queria fazer, como, por exemplo, de pão de fermentação natural, que eu sempre quis aprender. Eu simplesmente misturava os ingredientes, não seguia a metodologia, e não tinha resultado. O pão saía duro, dava pra tacar na parede que quebrava. O pão saía, às vezes, com sabor estranho, saía gelatinoso, e eu pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Quando eu fui entender que até para uma simples receita de um pão de fermentação natural, você precisa seguir um método, senão não dá certo, o pão começou a sair saboroso, gostoso. Minha família ama quando eu faço pão de fermentação natural. Então, inclusive, um aí na geladeira fermentando. Então, até numa simples receita, você também tem um método, você também tem um passo a passo, que se você não seguir, você não consegue ter o alimento ali gostoso. Então, por que que você acha que criar um curso online é no improviso? É simplesmente você misturar seus conteúdos ali, misturar, mexer e disponibilizar para os outros. Não é assim. Você precisa construir o seu curso de uma maneira estratégica. Estratégica como? Desenvolvendo um método. Então, vamos trazer um exemplo de uma cabeleireira que quer criar um curso de colorimetria. Não sou experiente em colorimetria. Adianta ela simplesmente ligar a câmera e ensinar a como aplicar a tinta? Não. Ela tem que explicar qual que é a função, a química de cada tipo ali de coloração, o que que vai causar no cabelo, como a mistura das cores. Ou seja, se ela tem um método de aplicação, e claro, quem trabalha aí com cabelo sabe que para você colorir no cabelo tem que seguir um método passo a passo, senão você acaba com o cabelo do cliente, ela tem que, então, em vez de simplesmente passar para as alunas como aplicar a tinta, explicar o passo a passo. Bom, o primeiro passo é você entender os tipos de tinta, os tipos de colorações, quais são as melhores marcas. O segundo passo é você entender como aplicar, quanto tempo deixar, quais efeitos vai causar. O terceiro passo é você fazer o tratamento e temos até uma cabeleireira aqui, a Cris, que gosta de cabelos, que cuide cabelos cacheados como os meus. Cris, na profissão de cabeleireiro, vocês não têm um método para tudo o que vocês fazem? Escreva sim ou não aí nos comentários. Então, quando você está preparando o seu conhecimento para um curso online, esse é o grande segredo. É você pensar na construção de um passo a passo, de um método, uma receita de bolo mesmo, sabe? Quando a pessoa tirar o bolo ali do forno, nossa, que bolo gostoso, que bolo maravilhoso. E, quando você constrói o seu método, o que acontece com você? Os seus alunos te elogiam, eles mandam depoimentos, eles têm resultados, e isso é extremamente importante para você que está criando um curso online. Porque, se você está ensinando algo para alguém que a pessoa não consegue ter resultados, de duas ou uma, ou que você está ensinando, não tem uma eficácia, ou você não sabe como ensinar. Então, e claro, tem um terceiro fator, vamos supor que a pessoa não está tão empenhada. Mas, geralmente, os dois primeiros fatores acabam sendo os maiores. A Silvana está perguntando aqui, o método sendo a distância, é fundamental que tenha detalhamento. correto, Silvana, correto. Quanto mais detalhado você explicar no passo a passo, que faça sentido para quem não sabe aquilo que você quer ensinar, mais claro vai ficar para a pessoa. Agora, gente, claro, a gente estrutura essa metodologia pensando no público que a gente quer ensinar, nos problemas, nos pensamentos, que é o primeiro passo estratégico e o segundo passo de você estruturar com estratégia, não pode ser detalhado a ponto de você também virar uma enciclopédia lá no seu curso online, você tem que saber, digamos, o limite, por isso que é a importância de uma metodologia. E a Noêmia está me corrigindo, porque eu chamei ela de Silvana, porque eu achei que você fosse uma aluna minha, Noêmia, me desculpe, tá bom? Vamos lá? Então, eu falei do primeiro passo aqui, que é você definir para quem você quer ensinar, definir para quem você quer ensinar e detalhar o perfil dessa pessoa. Para isso, eu indico que você crie um personagem, dê nome, entenda com quem trabalha, enfim, crie um personagem, enfoque nessa pessoa, na construção do seu método. E o segundo passo estratégico para você ter um curso online de qualidade é você construir o seu conhecimento pensando num passo a passo prático, em uma metodologia. E não apenas em videoaulas, e não apenas em módulos e atividades. Vamos, então, para o terceiro passo estratégico. Quem está aqui comigo, quem está curtindo, escreva eu aí nos comentários. Eu quero saber também as dúvidas de vocês, tá? Então, eu estou falando aqui os três passos que eu vejo que são fundamentais. Mas, quero saber também se vocês têm outras dúvidas para eu responder aqui para vocês. Então, os três pontos estratégicos. Vamos para o terceiro, para você garantir a qualidade do seu curso. Não basta que você simplesmente defina o que você vai ensinar para quem você quer ensinar. Tem um processo que eu gosto muito que se chama tríade da entrega de valor. O que é tríade da entrega de valor? O seu aluno, ele precisa entender claramente o que ele vai aprender no passo a passo ali da solução. Para isso, até vou tentar abrir para vocês, é que eu acho legal eu tentar abrir para vocês poderem enxergar o que eu estou falando. Para isso, você criar um plano de ensino é fundamental. Gente, nossa, é muito ruim quando você vai comprar um curso. Não sei se vocês já passaram por isso, de você comprar um curso e não está tão claro que você vai aprender. Não tem um plano de ensino. Você percebe que não tem. A pessoa está falando ali e você fala, tá, mas o que eu vou esperar com isso? Isso gera uma desconfiança, né? Quanto mais claro você sabe o que você vai aprender, mais confiante você vai ficar naquilo. Então, a tríade da entrega de valor inclui você elaborar o seu plano de ensino com detalhamento do que você vai ensinar. Vamos ver se vai dar certo mostrar para vocês? Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, é o plano de ensino do meu curso online de resultados, que é o treinamento que a gente tem aqui. Percebam que aqui nessa primeira parte eu tenho o quê? O objetivo de aprendizagem, o que o meu aluno pode esperar. Então, até vou ampliar aqui para vocês. Eu digo aqui todas as promessas que ele pode alcançar. E eu sempre vou utilizando verbos, ó, tenha mais propriedade, consiga definir um tema. Por quê? Porque isso, quando a gente usa verbos, as pessoas entendem mais como ações. Seguindo adiante no plano de ensino, eu sempre oriento os meus alunos, mentorandos, a fazerem o quê? A colocarem aqui a apresentação, o que a pessoa vai ver, o que ela pode esperar, dizer o módulo, qual que é o objetivo do módulo. E, claro, isso aqui tem uma metodologia, não é você sair escrevendo, é saber escrever para que uma pessoa consiga ler e falar, tipo, nossa, eu quero muito aprender isso aqui. Então, tem uma técnica para isso. Você detalhar o que você vai ensinar aula por aula, justamente para prender a atenção da pessoa. Onde que a gente usa esse plano de ensino? Muitos alunos pedem, ah, eu queria entender melhor, o que eu vou ver nesse curso? A gente entrega. Quando a gente vai montar páginas de vendas e a equipe precisa entender o que que vai ser ensinado, também ajuda a equipe. Até mostrar aqui para vocês onde é mais a gente usa. A gente usa dentro do nosso próprio curso online. Nossos alunos recebem isso aqui e eles sabem, por exemplo, quero assistir essa aula aqui. Ah, mas o que que tem nessa aula? Vou ter que assistir antes? Não, está aqui a descrição das aulas. Então, tudo isso veio da onde? Do plano de ensino, e olha quantos comentários, se eu for detalhar aqui, meus queridos, são comentários super positivos. Então, na sua tríade da entrega de valor, você tem que sim ter esse cuidado, saber detalhar da forma correta o que você vai ensinar para que as pessoas queiram aprender junto com você, para que elas tenham super interesse. Até a Nomea está falando, igual postagem no YouTube, só que a postagem no YouTube, ela tem um sentido. Aqui é outro. Aqui é outro por quê? Lá no vídeo, eles têm uma técnica para te fazer assistir o vídeo e pronto, acabou. Aqui não, não é só assistir a aula, é você engajar a pessoa para a ação. Então, é o que eu sempre falo, quando você está vendendo um curso online, você não vende apenas uma vez, a hora que a pessoa passa o cartão, você também vende a ideia dela fazer o seu curso, se empenhar e ter resultados. Por isso que esse plano de ensino é tão importante. E mais ainda, gente, eu vejo que assim, ele é extremamente importante, porque eu mesma, quando eu fui gravar esse curso que eu mostrei o plano de ensino para vocês, eu tinha ali do meu lado todo o planejamento do que eu tinha que ensinar. Isso me deu mais segurança, mais propriedade. Poxa, eu estou falando de um curso aí com seis módulos, com não sei quantas aulas em cada módulo. Imagina eu ter que ir tudo na memória ou tudo num rascunho. Não dá. Não dá. Você tem que ter profissionalismo. Vamos lá. Vou continuar. Qual dentro da tríade de valor, que eu falo, da entrega de valor, que é o terceiro ponto estratégico para um curso online de resultados, tem o que a gente chama também de tabela de organização didática. Nossa, Lígia, o que é isso? Nunca ouvi falar. Vou mostrar aqui para vocês também. A tabela de organização didática, ela é, digamos, o seu documento que vai evitar muitos sofrimentos e retrabalho. Como assim? É o seu checklist, tudo o que você precisa produzir dentro do seu curso online. Então, aqui eu vou mostrar para vocês do curso que a gente tem. Percebam que eu tenho todas as aulas, eu tenho como é que vai ser essa aula, se ela já foi gravada, quando ela foi liberada, qual o material de apoio dela, tem atividade, tem alguma observação que eu preciso entender. Percebam que é uma estrutura completamente organizada para você saber passo a passo do que você precisa produzir. Então, esse seu checklist que a gente chama de tabela de organização didática, vai fazer você ganhar tempo, agilidade, você se organizar. Quem está produzindo um curso online, quem vai produzir seu próprio curso online, se não tiver organização, vai transformar esse momento em um verdadeiro filme de terror. você nunca mais vai querer criar outro curso online na sua vida se você não tomar este cuidado, tá certo? Agora, poxa vida, Lígia, bem legal isso que você está falando, né? Mas também tem um outro formato que eu gosto de, dos alunos terem uma visão clara do que eles vão aprender. Estou pegando aqui para mostrar para vocês. Na tríade da entrega de valor, é você também mostrar de uma maneira bem visual para o seu aluno o que ele vai aprender no seu curso. Tem pessoas que gostam de ler, mas tem pessoas que são extremamente visuais, né? Então, vou mostrar aqui para vocês de um produto que a gente já criou aqui há algum tempo, tá? Então, para todos os alunos que entram, eles têm o quê? Eles sabem o passo a passo da jornada de aprendizagem, mas um formato mais visual, né? Formato mais de infográfico. Isso aqui, a Ali, jamais parece que é, digamos, como a gente diz aqui no interior, parece chanha, não é, gente. Quando o seu aluno entra lá no seu curso e ele percebe que você tem um planejamento passo a passo, que tudo aquilo que foi feito, foi organizado, foi bem produzido, a percepção de valor do seu curso aumenta demais. Eu tenho grandes elogios dos nossos alunos e de alunos dos meus clientes que passaram por essa experiência e nos disseram o quanto isso facilitou o aprendizado e deram boas recomendações. Antes da gente ir para a parte final, vou responder as dúvidas aqui de vocês. Vamos ver aqui. A Juciara, que é minha aluna, está falando que me indica, que eu mando super bem nas aulas. Obrigada, Juciara. A Lidiane Mello, quanto mais vídeo explicativo, melhor. Eu não sou a favor de quanto mais, eu não gosto desse lance de quantidade, né? Porque se você pensar bem, quando você pensar, quanto mais vídeo explicativo, melhor. Então, às vezes, você vai criar um curso com tanto vídeo que o seu aluno não vai dar conta de assistir. é na medida certa. E para você saber a medida certa, você precisa estruturar o seu conhecimento em um método. Quando você tem essa mentalidade, quando você aprende a fazer isso na prática, você sabe, bom, é o meu método, tem X aulas, tem X encontros e é até aqui. A partir disso, é um outro produto, é uma outra metodologia. Eu não sou a favor de quanto mais melhor. É na medida certa. E para isso, só na hora que você estrutura o seu método de ensino para saber. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Como fazer página de vendas? Simone, obrigada aqui pela sua dúvida. Não é o foco da nossa live. A gente está mostrando três pontos estratégicos para você construir um curso online de sucesso. Então, você pode, você tem outras referências na parte de marketing digital que pode te ensinar isso. Mesmo porque aqui na live nem daria para eu ensinar do zero. Mas eu vejo assim, dependendo do que você quer vender, será que uma página de vendas é necessário, né? Então, eu vou falar por mim. As primeiras vezes que eu estava vendendo o meu curso online sozinha, sem a ajuda de uma agência, de uma equipe especializada, eu vendia no formulário ali do Google Forms, criei uma coisa mais simples. isso eu não compliquei muito não, tá? E mesmo assim, eu vendi. É muito mais o método, a entrega, do que a uma super página de vendas. Então, a pessoa vai querer comprar, vai desejar comprar, por visualizar o resultado que você vai entregar. Então, quando você constrói um método, você consegue explicar o resultado que a pessoa vai ter. A página de vendas, ela é importante, mas ela, digamos assim, sem ela, você também consegue vender, tá? Ainda mais no início. Então, essa é a minha orientação pra você. Deixa eu ver. Professores, por terem habilidade, pode pensar que é simples, mas não é. Verdade, Noemi, eu tenho muitos alunos que são professores de diferentes níveis de idade aí, crianças, adolescentes, adultos, e eles encontram muita dificuldade, por quê? Vocês têm a habilidade no presencial e quando vem pro online, é uma outra metodologia, é um outro mecanismo, são outras ferramentas, outras estratégicas e acaba realmente que o profissional tem dificuldade, sim. Vamos ver se o curso é muito detalhado e organizado. Obrigada, Marni, muito obrigada mesmo. A Marinéia, é um curso maravilhoso. Ei, Marinéia, que bacana. Meninas, obrigada aí pela indicação. Então, vamos pra última parte. Eu falei pra vocês dos três pontos estratégicos para você criar, garantir a qualidade do seu curso online. Que é, primeiro, você definir pra quem você quer ensinar, segundo, você estruturar estrategicamente, pensando num método de ensino, e por último, você organizar essa entrega. E eu faço isso por meio do que eu chamo da tríade da entrega de valor, que é criar um plano de ensino, criar ali um checklist com as etapas a serem feitas, se tem material, se tem atividade ou não, mostrar pros alunos de forma visual que eles vão aprender, enfim, tem uma sequência. Agora, pra você executar esses três pontos essenciais para garantir a entrega do seu curso online com qualidade, eu sei que muitos de vocês querem um acompanhamento mais de perto. Querem que eu esteja ali do lado ensinando todas as etapas, ensinando o passo a passo. Por isso, que de hoje até o dia 30, a gente abriu inscrições para a mentoria de estruturação de conhecimentos em cursos online. E se você tem interesse em ter o meu acompanhamento pessoal na construção do seu curso online de forma individualizada, fique até o final que eu vou te explicar como você faz para garantir a sua vaga e o que você pode receber nessa mentoria. A mentoria é um formato online de quatro encontros em que durante ali de 30 a 45 dias a gente se reúne para que eu te mostre o passo a passo que você deve fazer na construção do seu curso online. É individual, não é em grupo, tá? Você vem individualmente comigo. E mais ainda, na primeira semana eu falei que você precisa o quê? Entender quem é o seu público. Eu vou te ensinar como fazer isso, eu vou te ensinar, você vai me dizer quem é o seu público, eu vou dizer a melhor estratégia para você procurar entender o seu público. Vou te mostrar o passo a passo da ferramenta diagnóstico do aluno online, que é uma ferramenta que a gente usa há um bom tempo para entender o perfil de alunos online. Na segunda semana, você vai ver o quê? Como você entrega resultados e não apenas vídeo-aulas. Muitas pessoas pecam e começam errado no meio digital e não dá certo no meio digital por não seguir essa etapa, por criar um curso muito mais de informação, muito mais só de vídeo-aulas e não que entrega resultados. Então, nesta segunda semana, você vai aprender comigo o passo a passo para definir quais resultados efetivos você vai entregar. Isso é importante para quê? Para que você alinhe a expectativa dos seus alunos o que será entregue e também para você como especialista, para você não querer ensinar mais do que é prometido. na terceira semana, eu, junto com você, olha só, nós juntos vamos estruturar efetivamente o seu conhecimento em um curso online de resultados. Só vou fechar aqui minha porta porque estão com uma obra aqui perto e o barulho está me atrapalhando no raciocínio. Eu não sei se está atrapalhando vocês aí a me ouvirem com qualidade, mas vamos lá. Na terceira semana, vocês vão aprender como estruturar estrategicamente seu conhecimento para um curso online de resultados. Mas aqui tem um bônus excelente. Você não vai fazer isso sozinho. Eu mesma vou implementar a minha metodologia com você, a metodologia eco de estruturação de conhecimentos em cursos online para te orientar passo a passo na construção do seu método. Olha que bacana. você não vai fazer isso sozinho. Você vai ter a minha orientação individual para te ajudar nesta etapa. E na quarta semana eu vou te mostrar o processo triad da entrega do valor que é exatamente a construção do seu plano de ensino, da sua tabela de organização didática, do seu planejamento visual e te mostrar já como você deve entregar o seu curso. Como preparar essa produção para te dar mais segurança, te dar mais agilidade e os seus alunos por mais simples que sejam os equipamentos do seu curso entenderem que aquilo ali foi feito com cuidado, foi feito com carinho. Como funciona a mentoria? Para quem é? Para quem é? É para quem quer dar uma acelerada na construção do seu curso online. Para quem quer um acompanhamento individualizado. Para quem quer a minha opinião pessoal sobre a construção do seu método de ensino. Para quem não quer ficar mais perdendo tempo buscando informações aí no YouTube não sei aonde participando de desafios gratuitos mas vê que não está saindo do lugar. Em um mês você vai acelerar muito mais do que você tem feito até então e não tem gerado resultado. Como funciona? Como você se inscreve? Tem duas formas, está aqui na minha bio no meu perfil aqui no Instagram tem um link você vai clicar lá e aí vai te dar algumas opções na primeira opção vai ter uma aula exatamente vai ter uma aula para você aprender o passo a passo mais detalhado do que eu te expliquei aqui. No final da aula eu te explico o que você vai receber na mentoria e o investimento e se você entender que é para você tem um link que vai aparecer você vai se inscrever e você vai fazer uma aplicação o que é uma aplicação? Diferente de um curso online que você vai lá clica e já compra e a gente te aceita na mentoria não na mentoria eu preciso entender se o momento do seu negócio é o melhor momento para receber essa mentoria e daí você faz essa aplicação preenche o formulário que está lá fazendo sentido se a gente vê que realmente você está no momento certo daí a gente entra em contato e te diz olha você foi aprovado agora vamos para os próximos passos você faz a sua inscrição você faz seu pagamento e você já está dentro da mentoria caso vocês tenham alguma dúvida podem escrever aqui que eu vou responder tá então um outro formato que você pode ter acesso a esta aula em que eu explico passo a passo de como funciona a mentoria você pode me pedir o link aqui por mensagem tá bom terminando a live me chama aqui que eu te mando o link e você entrando ou não entrando para a mentoria você já você não tem nada a perder porque você digamos assim você não entrando você já vai ter acesso a aula que eu estou proporcionando para vocês lá gratuitamente e que já vai te evoluir ainda mais porque você já está evoluindo agora aqui comigo então você não tem nada a perder você acessar esse link dos males o menor você não vai ser aceito ou não vai poder entrar na mentoria mas a aula você já vai poder assistir então faz o seguinte se você quer ter o meu acompanhamento individualizado a minha experiência te orientando passo a passo na construção do seu curso online para garantir a qualidade dele para garantir que você vai entregar algo que de fato vai levar as pessoas terem resultado você ser bem elogiado você receber depoimentos e continuar vendendo você me chama aqui em box ou você acessa esse link que eu vou tentar enviar aqui agora tá gente não garanto porque às vezes não funciona esse link que eu mando aqui direto para vocês a mentoria ela é um formato individual não é em grupo você tem um acompanhamento comigo individualizado não vai ter mais ninguém ali para disputar a sua atenção somos eu e você tá bom na construção do seu curso online se alguém tiver alguma dúvida você pode me perguntar aqui agora mesmo no chat tá bom e é isso gente foi muito bom estar com vocês lembrem-se vocês podem acessar a aula que eu explico o passo a passo da mentoria e faça sua aplicação fazendo sentido a gente entra em contato com você e você estará dentro da mentoria combinado muito obrigada por estarem até aqui comigo e vamos nos falando até mais tchau tchau